Agora presta atenção nesta história, é uma história cabeluda, podemos dizer assim, tá no fechadinho, tá no fechadinho. Um homem acusa um homossexual de ter destruído o seu casamento. É, ele foi preso pela polícia com uma arma de brinquedo que estaria sendo usada para ameaçar o homossexual que contou para a mulher dele que ele estava tendo um caso com o camarada, com o sujeito. Ai, 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 ai. O desenrolar desta história você vai ver agora na reportagem do Joatã de Souza, põe aqui na tela, roda as imagens. E aqui, ó, nas imagens você vê esta arma de brinquedo, um simulacro que a polícia militar do 4º Batalhão acabou apreendendo. Esta arma de fogo, esta bicicleta que foram apreendidas, os dois objetos aí, né, apreendidos, estavam de posse deste rapaz que está aí nas imagens. E eu falo aqui neste exato momento com o guerreiro Bonaparte, que está todo lesionado aí, mostra aí para nós, guerreiro. Diante desta ocorrência, porque houve um pé que não pega e corre daqui de bicicleta, corre em viatura, mas o principal suspeito de estar de posse desta arma de brinquedo acabou sendo preso em flagrante. Esta ocorrência aconteceu aonde? Como que a polícia militar recebeu informações que este rapaz estava de posse de uma suposta arma? Estão aí usando tirocino policial, né, durante o patrulhamento ali na área do Tucumã, ali no Parque Tucumã. Uma região perigosa, onde tem diversos assaltos, né, Bonaparte? Positivo, na frente ali da UFAQ, né, a gente tentou abordar esse cidadão, né. Viu ele passando de bicicleta, guarnição, vamos dar um bacu nesse elemento aí, foi isso mais ou menos? Positivo, a gente foi fazer uma abordagem pessoal, uma busca pessoal nele, e o mesmo se evadiu dizendo que não seria abordado. E foi feito acompanhamento, né, durante o acompanhamento ele violou uma residência, né. Ele na fuga tentou invadir uma residência? Positivo, ele violou uma residência, entrando no quintal dessa residência, quando viu que estava encurralado pelos dois policiais, ele se livrou aqui desse simulacro, né, dessa arma de fuga aqui, que vocês podem ver na imagem, que no escuro ela engana muito, e então se livrou desse simulacro, e a partir desse momento a gente tentou fazer a imobilização do cidadão para poder fazer a prisão, né, do mesmo. Então agora ele vai ser conduzido aí pelos crimes de desobediência, né, crime de resistência e violação de domicílio. Muito obrigado pela sua participação. A história aqui é longa. Preste atenção. Este cidadão estava de posse deste simulacro. O escuro Edvaldo Souza aparece até uma arma de verdade, né. Uma 765, uma 380. Mas agora a informação que nós estamos colhendo aqui, que este rapaz estava andando de posse desta arma de brinquedo, porque ele queria ameaçar um homossexual. As informações que nós colhemos é que ele foi acusado por este indivíduo, que ele teria ficado com ele. O homossexual foi lá e caguetou para a sua mulher. A mulher dele disse, não quero mais você, que nojo. Você ficou com outro homem, né. Então ele disse, eu vou ameaçar esse cara porque ele destruiu meu casamento. Colocou a arma e ficava ameaçando este homossexual. Segundo ele, ele estava utilizando esta arma de brinquedo com esta finalidade. É isso que eu vou saber aqui agora. Você era um cara casado. Casado quanto tempo? Alguns meses aí. Aí, esse rapaz que é homossexual, foi lá na sua mulher e falou o que para ela? Falou para ela que eu tinha ficado com ele, bicha doida. Aí, o que a sua mulher te respondeu? Eu não queria mais, eu chapa e o coco, né. Aí, você estava utilizando esta arma de fogo para ameaçar ele, esta arma de brinquedo. Essa arma de brinquedo aí, fazia tempo que estava lá em casa, entendeu? Aí você falou, vou dar um susto nele. Aí, eu tomei um goró e bem rápido, aí peguei isso aí e... Dá um susto nesse cara? Nesse bicho aí. Acabou com o meu casamento, com a mulher que eu amava. Foi. Aqui, entre eu e você, você e eu, ninguém está te vendo o seu rosto. Você deu um pega lá no homossexual ou não? Eu não dei não, eu não curto o negócio de gay não, pô. E por que ele está falando que você ficou com ele? Esse bicho é doido, é ele. Você conhece ele? Conheço, pô, é ele. Aí, tentando destruir seu casamento, acho que ele é apaixonado por você, viu? Só pode mesmo, isso é desgraçado. Tá aí. Esse rapaz perdeu a sua mulher por supostamente estar envolvido com um homossexual. Joatã de Souza, pelos quatro cantos da cidade, com esta história cabeluda, para o Gazeta Alerta. É um caso de amor, né, Joatã? É um caso de amor e em caso de amor ninguém se mete e nem dá pitaco. Não é? E nem dá pitaco. Volta pra cá a imagem. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto